De volta com o nosso SBT Interior e o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, está na região neste sábado. Ele começou o dia visitando Rubiácia. Geraldo Alckmin sorteou 60 casas populares em Rubiácia, na região de Arassatuba. O governador do estado de São Paulo também assinou convênios com prefeituras do Noroeste Paulista. Há mais inscritos do que casas, então a gente separa, tem um lote só para idosos, pessoas que têm uma pessoa com deficiência na família e o sorteio, que é o critério mais justo, não tem escolha política, nada disso. O secretário de Desenvolvimento Social, Floriano Pesaro, e de Habitação, Rodrigo Garcia, acompanharam a visita de Geraldo Alckmin à região. Depois de cumprir a agenda na região de Arassatuba, o governador do estado de São Paulo segue para a região de São José do Rio Preto, onde vai assinar convênios na cidade de Macaubá. Então, a via ao longo deste sábado, aqui na nossa região, cumprindo a agenda política no interior paulista.